E de fato quem não sabe cuidar de coisa pequena não está preparado para administrar coisas grandes Deus nunca vai colocar uma floresta na sua frente sem antes colocar uma semente na sua mão Davi chegou no campo de batalha, pegou os pães, entregou os irmãos e pegou a pedra e entregou o gigante Hoje mudou, o pessoal está pegando o pão, entregando o gigante e pegando as pedras Entregando os irmãos, irmão você não mata, irmão você alimenta Gigante você não alimenta, o gigante você mata, você está aí? Porque o gigante que você está alimentando hoje está ganhando força para matar você amanhã Então mais do que você entender qual é o seu propósito, é você obedecer o seu chamado E aí a Bíblia é rica, Davi pegou quantas pedras? Quantas pedras gente? Ajuda ela ali, Davi pegou quantas pedras gente? Meu Deus, Davi pegou cinco, está na sua Bíblia Ele pegou cinco mas só usou quantas? Você não precisa ter muitas armas Só precisa ter as armas certas Nem sei se dá para ir mais fundo aqui Quando ele foi lutar com o Dragolis, com quantas pedras ele foi? Com cinco Usou uma e voltou com quantas? Não, voltou com cinco É porque quando ele voltou ele trouxe a cabeça do gigante É porque quando ele voltou ele foi? É porque quando ele voltou ele foi? Sim É porque quando ele voltou ele foi?